Legora, negora, negora Espera, mais cerca, mais cerca Espera, um pouco mais de calor, né? Negona, 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 neg Eu quero reconhecimento, mas assim sempre desenvolvimento E o swing, só quero viver do sustento do que eu produzi O que? Do que eu produzi Só o sugui tardeiro, o preto mora, tudo vivo Resultar o tempo, mas dar o talento só pra quem paga profil O que? Pra quem paga profil Quero chá e creme, espreto nem francês, batuque africano Quatro italianos, aqui japonês, tem holandês, amistadã, amistadã Filminho, 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 filminho E o que? Eu falo de tênis, tem puriça, sou burguês Cada dia, não pensamos mais sobre o Brasil Brasil, 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 Brasil Mecona espera, eu vou morar nas gregas Mecona espera, eu vou morar nas gregas Mecona espera Eu vou morar nas gregas Mecona espera Eu vou morar nas gregas 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 Bomora, bomora, bomora Bomora, bomora, bomora Bomora, bomora Bomora, bomora Bomora, bomora, bomora 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 Bomora